E aí 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 Vamos que vamos galerinha do YouTube beleza aqui quem fala mais uma visão da trazendo mais um vídeo para vocês e sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera nesse vídeo de hoje o videozinho de Call of Duty Black Ops 2 eu tô jogando novamente com as LMGs aí KQ, BB, LSW e é um vídeo de indignação cara Os fela da mãe saíram pra dash e ficaram fazendo bosta e todo mundo correu Resumindo Um bando de cagão velho A gente tava jogando aqui e eu não tava com o stroke muito alto Tô jogando Sentinela, Adivante e de Light Mean Strike Mas simplesmente os caras na hora que o jogo começa mesmo, que o bicho fica da hora Os caras correm porque meu time soltou Vetol e automaticamente também soltou Versace Orbital Meu, até quando velho? Vai ficar essa putaria? Até quando essa galera besta aí vai entrar pros jogos? Vão jogar e vão sair aí porque tão tomando pau ou porque os caras soltaram um streak grande? Eu acho que é muita coisa de molecada velho, infelizmente a faixa etária da galera aí é pequena São 12, 13, 15, 9 anos de idade, então acho que é isso Porque o cara não consegue honrar as calças porque ele ainda é um moleque Então ele acaba estragando o jogo, muitas das vezes você vai fazer uma partida Essa partida eu fiquei 26 barra 12 Não é nada excepcional, mas tinha chance de soltar muito mais coisa Mas, porém velho, como que eu posso te dizer? Os caras saíram fora, eu tava com o streak na mão, já tava no Light Mean Strike Depois eu chamo a Sentinela e a Sentinela nesse jogo mata muito Então é foda velho, você joga o jogo, você não corre quando toma pau Os caras tomam pau, saem voados e aí tipo fica mó bosta velho É complicado, é indignante você jogar um jogo desse jeito A qual você não tem como fazer um fragging legal pra trazer uma partida pro próprio YouTube Ou pra fazer uma partida legal pessoal Porque os caras correm, os caras não fazem nada que presta É foda velho Então vai aí a minha dica pra você, meu Fica no jogo, não sai não Muitas das vezes acontece até de eu sair, algumas vezes eu já saí Mas é porque eu tenho que fazer alguma coisa em casa velho Ou porque simplesmente, como que eu posso dizer? Eu tenho algum compromisso, eu não saio porque eu tô tomando pau, é difícil, entendeu? O host sai e aí as vezes você tá até na pare, o time dos caras tá bom Mas o host do nosso time, você joga com o Randall O host cai e aí fica aquela putaria, migra a host Esses dias a gente tava numa partida, tava tomando até um sacode, tava negativo aí Tinha um amigo meu do outro lado da partida E aí até ele mandou uma mensagem Ei Datão, correu velho, eu não corri Simplesmente O host caiu, o pessoal migrou lá e é foda É muito chato você ver essas coisas Então, o cara vai ser novo e tá jogando de radar Eu prefiro jogar de radar velho, pra fazer meus headshots Porque estou fazendo o A Road to Diamonds Da minhas LMGs do que pegar um jogo e correr, velho Entendeu? Tomar 10 kills aí, ficar negativo e o cara começa a correr por causa de rate É muita coisa também, é por esses statuses, às vezes muito bobos aí É legal que você vê que o cara joga bem, se o KD dele é alto, mas muitas das vezes por causa de KD Os caras saem da partida, os caras não buscam ficar, tipo, não é homem pela questão de ficar no jogo Simplesmente saem Porque não querem que o KD abaixe Vai lá pra dash Isso é muito chato, na boa, é muito chato mesmo Galera, agora vamos mudar um pouquinho de assunto aí Vamos falar das redes sociais Se você não me segue no Twitter, é arroba BRKSDato Se você não me tem no Skype, é adiciona lá BRKSDato Pra gente tá trocando umas ideias Se você não conhece a fanpage do canal, vai ficar aí na descrição do canal a fanpage E outra coisa que eu queria falar também Estou fechando uma parceria com a loja de games aí online, galera Em breve aí vai ter novidade sobre isso O cara vai fornecer jogo pra mim de Playstation 3 aí, pra me baixar via download São jogos bem baratinhos, a média dos lançamentos, média de 60, 65 reais Então, como vocês sabem, nós pagamos praticamente 70% de imposto nesse país lixo que nós moramos Aí eu digo país lixo não por nada, não quero ser sensacionalista Eu não quero ser contra o governo nem nada Mas é o simples fato, velho, de que o governo cobre o imposto e não dá nada em troca Você não tem saúde boa, você não tem educação boa Você não tem porra nenhuma que te favoreça cobrar esse tanto de imposto Então é assim, o jogo vai sair uma média de 65 reais Pra você que joga no Playstation 3, vai sair uma média de 65 reais um jogo lançamento Você não precisa sair de casa, não precisa pegar ônibus, não precisa ir pra lugar nenhum Simplesmente fazer o download lá, baixar Tem que tomar um pouco de cuidado com o seu HD pra que o HD não estrague Você não tenha problema, que não tem como baixar duas vezes, é 65 reais apenas Um download, se você tiver problema com o play, você acaba se ferrando Esse é o problema da mídia, que não é física, mas também é assim Em cada 200 pau, que seria um jogo lançamento, você compra 3, então vale muito a pena Eu vou, eu tô fechando a parceria com ele aí E aí, assim que eu fechar a parceria, ele vai me fornecer o jogo Ele vai me fornecer o Call of Duty Black Ops 2 de Playstation 3 Então pra mim vai ser bem interessante trazer aí Eu vou fazer uma propagandazinha aí, um merchan pro cara Porque o cara é gente boa E vai ficar aí na minha descrição o link dos próximos vídeos A partir do momento que eu fechar na descrição A partir do momento que eu fechar a parceria, vai ficar o link do site dele na descrição Vocês que tem aí jogos, que querem comprar jogos de Playstation 3 Depois deem uma olhada lá, dá uma olhada no site do cara Pra ver se tem alguma coisa de interesse Tem bastante promoção, bastante títulos aí Vai ser bem legal pra mim e creio que pra vocês também Fazendo o download vai ser bem legal pra nós todos aí Então é isso, eu venho falar pra vocês que eu tô fechando essa parceria Assim que der certo eu trago pra vocês Galera, agora é o último round É a hora que a galera vai sair fora E aí, agora os caras vão dar tudo dash Vai meter o rabinho entre as pernas Vão sair fora que nem um bando de bicha E é isso, velho Muitas das vezes se jogou em nógem por causa disso É muito fanboy, é muito moleque, é muita criança jogando E é muito cara velho também que não tem noção das coisas Só bem sério em te dizer É, tem cara aí velho que não honra o que veste O cara esses dias eu tava usando o radar e ele começou a me xingar de noob Não sei o que, não sei o que lá Mas meu, foda-se velho Cada um joga o que tem Se não tivesse não era pra jogar Quem tiver unha maior sobe na parede Tipo gato E acho que isso não leva você a correr de uma partida por causa disso Se você tem alguma coisa pessoal beleza pra resolver Às vezes a mãe chama, esposa, filho, sei lá Você tem que ir agora velho Você ficar correndo que nem mocinha, entendeu? Não é só coisa da molecada não É muita coisa de fanboy aí desse jogo aí Depois que os fanboys invadiram o mundo dos games Isso que antigamente jogava game mesmo Quem gostava ficou complicado Antigamente você jogava porque gostava Você jogava porque queria terminar uma fase Aí começou os jogos online Aí a hora que migram o host uma vez Vai migrar um monte de vezes Até eu ficar sozinho na sala Mas aí você jogava porque você queria terminar um jogo E o caramba mostrar pra um amigo Hoje não, é muito mais fácil A galera fica dentro de casa jogando essas porcarias Aí eles tomam um pau, correm Quando tá com kill streak alta Fica te mandando mensagem É coisa de moleque Moleque, cada palhaça mesmo É fogo Galera, eu vim falar pra vocês Se você gostou do vídeo Deixe seu like Gostou mais ainda Passou o miserável no caminhão Favorite Se você não é inscrito do canal E gostou do que viu Se inscreva aí Pra tá acompanhando o nosso trabalho Me adiciona aí nas redes sociais Twitter Arroba BRKS Dato Skype BRKS Dato Ou na fanpage do canal Eu vim a desejar a todos um forte abraço Que vocês fiquem com Deus Mais uma vez obrigado por estarem assistindo meus vídeos E fui! Agora é a hora aí que vai mostrar Que o tio Dato fica sozinho na bagaça E é nóis Tchau Tchau! Tchau! Tchau!